Fala galera, olá a todos, fãs Certo Games, começando mais um vídeo para você Estou aqui em mais um Shopping para comprar o último upgrade que será possível Se você ver aqui, vão ficar faltando alguns mesmo, tá? Entendeu? Mas eu não tenho muito o que fazer, o outro era prolongar o tempo de invencibilidade Com isso daqui, gente O Time Attack do Mundo 4 eu não pretendo fazer Agora aqui é o seguinte Eu liberei essa parte, só que eu tenho mais coisas ainda Então, para isso eu preciso daqui mesmo, gente, eu não tenho muito o que fazer Que aí você vai chegar aqui no 7x7 Só que temos mais ainda E aqui, finalmente, o 7x6 com o último Shopping que estava faltando Vocês viram como se dá uma volta enorme, né? Nossa, cara, isso daqui é triste, hein, gente E aí Lembrando que você só pode entrar no cinza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O Gato já começou a ser trouxa, né? Beleza. Com essa redução que eu fiz aqui, agora eu só uso 5. Vamos lá. Só cair da cela não é uma fase... oh meu Deus... Poxa! 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 Encostou morreu... então, vamos fazer o seguinte, Tanis... Poxa! Eu não vi que eu tava tão bem danificado, gente, por isso. Fechou. Então temos dois já. Eu não tinha visto esse daqui, e sugavam. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nossa, cara, sério que eu fiz isso? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo menos não sei o revivo, né? Complexo, né? E aí, se eu for aqui no shopping, só para mostrar para vocês mesmo, ó... Temos mais esses dois itens. Sete, sete. Nossa, isso daqui é chato, hein, gente? Isso daqui é morte certeira, tá, gente? Só para deixar bem claro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou... Primeira etapa já foi. Fogo! Fogo! Agora aqui é o seguinte, gente. É tipo assim, seja bem-vindo. Uma das partes mais chatas possíveis. Nossa senhora. Agora aqui eu não estou bem certo. Ah! Aqui. É, na verdade... Tá. Tudo certo. Beleza. Não é tão embaçado assim porque... Só que nesse primeiro momento, gente. já não há mais essa necessidade de manter tentar pegar essa joia, tudo bem, seria mais por status mesmo e aí você tem que fazer isso daqui mesmo, pelo menos eu não faço ideia de uma outra condição é, tem um negócio ali em cima mas eu não boto muita fé não estou bem feito né cara, espera um ele não plana gente, aí ferro, aí isso e a luta é exatamente essa gente ele não foi, ele, é, estou bem feito nossa cara bora nossa senhora gente, que doideira é isso daqui, meu deus, caraca perdi toda a ruada gente, nossa, que graça né, tudo bem perdi toda a ruada gente, nossa, que graça né, tudo bem até que essa foi mais rápida né e aí chegamos aquela que podemos considerar praticamente a última né gente, porque a partir daqui, que inclusive vai ficar para o próximo vídeo nós teremos o boss final a última fase e a última fase é bem pica hein eles voltam a acender isso aqui de novo ai, ai fica esses foguinhos ai fica esses foguinhos vou ter que tomar muito cuidado né nossa gente nossa gente cara, isso daqui vamos aqui, cara vamos aqui, cara vamos aqui, cara caraca caraca perfeito imagina agora o inferno o 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 caceta gente, isso daqui é difícil hein o 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